Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito aqui do meu sistema de visão noturna aqui para abates e para tiros e para vários vídeos que dá para fazer para vocês aí, tá bom? Tchau. Pessoal, vamos lá começar pela arma, né? Vamos começar pela arma. A caçadora ou a Tiger, essa aqui é a Tiger 12, que tem um cano de 12 polegadas, 5.5, pode ser também no 6.35, pode ser também no 9mm. É uma arma espetacular, uma arma muito leve e é uma arma que aceita muita customização e aceita muito acessório, como eu sempre venho falando aqui para vocês, tá? Essa aqui, em especial, utilizei essa nesse vídeo aqui para mostrar para vocês como ela fica compacta, leve e uma das vantagens que ela tem sobre as outras armas, tá? Vocês já devem ter acompanhado aí no YouTube, tem muita gente trazendo visão noturna, tem muita gente trazendo luneta com visão noturna, aquele sistema PARD que é muito bacana também, que vocês podem ver lá no AliExpress. Então, está havendo bastante novidade aí, é um preço bem bacana, tá? Mas, eu gostaria de falar para vocês que há seis anos atrás nós já tínhamos um sistema de visão noturna para disparo com essas armas aqui, ok? Se vocês procurarem visão noturna by CO2 Brasil, você vai ver um sistema que eu desenvolvi há cinco ou seis anos atrás, que é o mesmo sistema que todo mundo está fazendo hoje, né? Você vê há seis anos atrás ou cinco anos atrás, eu já tinha essa ideia, mas não tínhamos tanto recurso tecnológico que tem hoje, tá bom? Para vocês terem uma noção, há seis anos atrás eu utilizava essa filmadora aqui, que eu tenho ela até hoje, uma filmadora espetacular, que ela filma de noite, de dia e é um show de bola. Realmente ela é muito top mesmo, porque ela servia também para fazer várias filmagens, como eu uso ela até hoje para filmagens, tá? Então, ela é um sistema que eu fiz mais ou menos assim, né? Fiz também, na época, comprando esse suportezinho aqui, comprei esse suporte aqui e colocava-se ela aqui assim e para fazer a filmagem. Só que olha só o tamanho que ela fica aqui, fica muito grande. Então, se vocês perguntarem assim para mim, você utilizava muito? Não, eu utilizava muito, vocês sabem por quê? Porque quando você vai utilizar uma arma dessa daqui, ó, tem que colocar no meio, onde vai a câmera aqui atrás ou mesmo o sistema as partes, tá? Então, ficava muito incômodo, era muito, era muito desajeitado você fazer todos esses montagens, todos esses ajustes, porque ficava incômodo, você não tinha nem como você atirar, porque ficava com o braço na frente e quem já atirou com um scope can, quem já atirou com um scope can, quem já fez esse sistema, sabe que é desconfortável, tá? E o ajuste também é complicado, tá? Venho aqui, aos poucos, com a ajuda de alguns amigos, desenvolvendo alguns conselhos, né? Então, a gente vem aqui praticando. A vantagem da Tiger é que é uma arma muito leve. Nós iremos trabalhando nela para reduzir muito o peso para colocar bastante equipamento, tá? A caçadora também, ok? Então, essa aqui é a Tiger, como vocês podem ver, preste bem atenção na vantagem dessa arma. Eu consigo colocar a luneta aqui na frente, a luneta aqui na frente. Coloco o laser aqui, que tem esse trilho aqui, coloco o laser aqui e coloco uma lanterna aqui de infravermelho, fica show de bola. Já fiz o vídeo dessa câmera. Essa câmera aqui é uma Eken H9R. É a mais barata que vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar nada mais barato que isso. Eu paguei R$250,00. Paguei na lente aqui, R$30,00. Paguei no cartão SD, R$15,00. Comprei uma lanterna infravermelha. Eu acho que eu paguei R$75,00. Não me lembro agora de cabeça, mas é aproximadamente isso. É uma lanterna simples, barata. E também tem aqui o suporte de lanterna que eu fiz no vídeo para vocês também. Então tudo que vocês estão vendo aqui já tem vídeos e esses produtos foram comprados no Aliexpress. Esse sistema aqui eu comprei. É para utilizar celular. É um sistema mais antigo. Tem também na Discov. Vou deixar o link aqui que vocês podem achar. Então tudo que eu coloquei aqui são coisas simples que você vai achar. Você vai conseguir fazer filmagens de dia, filmagens de noite. E vou falar algumas considerações. Vou fazer a instalação aqui para vocês verem. Já está pronta aqui. Então está aqui o laser, está aqui a lanterna infravermelha. Vou colocar aqui esse sistema. Por que eu utilizei esse sistema aqui? Porque é um sistema que você tira muito rápido. Saiu. Está aqui. Saiu. Simples. E é fácil de colocar isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui. Às vezes eu tenho que soltar aqui para colocar. Mas é muito fácil. Coloca essa parte primeiro. Coloca essa outra aqui. E... Vou fazer o aperto. Tranquilamente aqui. Ok? Vou apertar bem para não ter movimentação. Ok? Apertei. Tem essa outra parte aqui. Essa lente vem com uma proteçãozinha pequenininha aqui que é roscava. Você tira. Cola com o Superbond aqui. Cola com o Superbond aqui. Fica bacana para caramba. Não vibra a câmera. Não vibra a lente. Não vibra nada. Fica show de bola. Porque é uma arma de PCP. Não é uma arma de fogo. Então você pode utilizar. E o sistema fica muito leve. Então eu tirei aquela tampinha que tem aqui. Colei aqui. Vai estragar para você usar celular? Não, pessoal. Sabe por que não estraga? Porque ele é rosqueado aqui. Olha. 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 É rosqueado. Tá bom? Originalmente ele tem quatro parafusinhos aqui. Que tem aquele suporte de celular. Tem quatro parafusinhos aqui. Então desse lado eu colei o pedacinho da lente. Que eu posso rosquear assim. Ok? Posso rosquear. E se eu quiser voltar ao sistema de celular. Eu só viro ele aqui. Coloco essa parte para dentro. E aí coloco os quatro parafusinhos daquele suporte de celular. Então você não vai estragar nada. Sempre vai estar tudo facinho de colocar. Não tem problema algum. E eu vou instalar aqui de novo. Que eu tirei para vocês verem. Mas eu vou instalar novamente. Ó. Rosquei aqui. E agora eu vou colocar a câmera. Você pode colocar a câmera desse jeito aqui para cá. Ou você pode colocar para cá. Eu coloquei para cá. Porque eu ative para a direita. E fica bem na frente dos meus olhos. Então eu coloquei desse jeito assim. Ela de ponta cabeça. Tá? Mas você pode deixar ela desse lado aqui. Ou pode deixar ela assim. Não tem problema. Ó. Agora eu vou rosquear aqui para vocês verem. Ó. Tá bem firme aqui. Ó. Você pode dar um tecna aqui. Não precisa apertar até estourar. Até ela não vibrar mais. Ok? Não vibra mais. Vou colocar aqui. E vou apertar. Vou colocar até encostar lá. Tá vendo que ela faz esse movimento? Coloquei até encostar lá. E vou apertar esse sistema aqui. Pronto. Olha como ficou bacana. Tá vendo? Então tem todo o conjunto aqui. O luneta. A lanterna. O laser. E tem a câmera aqui. Que fica facinho para mim ver. Porque eu já estou aqui ó. Com a tela aqui olhando. Tá vendo? Bom pessoal. Depois que você faz a instalação da câmera. Você instalou a câmera aqui. Tá tudo certinho. Você vai fazer o primeiro ajuste de foco. Primeiro você vai dar o zoom máximo que a câmera tem aqui. Colocar lá para filmar. Ó. Tá no zoom máximo. Vou desfocar aqui para vocês verem. Ó. Tirar o zoom máximo. Tirei o zoom máximo. Dei o máximo de zoom nela. Aí eu vou ajustar o foco aqui no segundo parafuso. Ó. Ok. Depois que você faz esse segundo ajuste aqui. Você vem aqui no paralaxe da luneta. Que é muito importante você fazer isso também. Você vai deixar mais nítido ou menos nítido. Tá vendo? Olha só. Vamos agora as considerações. Pessoal. Deixa eu desligar aqui. Esse equipamento. Porque a câmera ficou em 250 reais. Esse equipamento ficou em 250. A lente ficou em 30 reais. A lanterna infravermelha eu paguei em torno de uns 75 reais. O suporte da lanterna aqui que eu gosto de mais porque eu consigo ajustar. Levar a lanterna onde eu quero com esse suporte de velcro. Paguei 16 reais. Então esse equipamento me custou em torno de 650 reais. Isso aqui é uma câmera de entrada que tem um processador simples. Tem um ajuste simples. Então a melhor qualidade de mar você vai ter durante o dia é essa. E à noite você vai ter uma qualidade mas também não é daquelas melhores. Se você quer um equipamento mais profissional. Se você quer um equipamento para fazer filmagens bacanas. Se você quer um equipamento top de linha. É claro que você vai ter que investir em uma câmera de melhor qualidade. Quais seriam essas melhores qualidades? Primeiro, processador de imagem tem que ser muito superior a esse daqui. Então eu recomendo por exemplo o Eken HS6. Que tem um processador top. Outra coisa também aqui. Resolução. O tipo de processador é da Sony. Esse aqui eu não sei qual é o processador dele. Então tem um processador de uma qualidade melhor. Essa câmera aqui ela não tem estabilidade de imagem. O HE6 tem estabilidade de imagem. Então ela dá uma imagem muito melhor e muito mais superior. Outra coisa é a tela aqui. Essa tela é uma tela LCD. E é uma tela pequena. Então por mais que você tente fazer os ajustes. Tanto aqui quanto ali. Ela não te dá rigidez. Porque você não consegue realmente ver. Porque a tela não representa realmente que ela não é data mesmo. Tem a tela da H6S. Que é OLED. Que é o mesmo utilizado no celular. Então a gente dá uma qualidade de imagem muito superior. Então você pode colocar. Fazer o ajuste fino com mais facilidade. Então tem coisas que se você vai investir mesmo. Se você vai utilizar. Pega uma câmera melhor. Se você só está iniciando e quer ver se funciona. Ou como eu fiz aqui. Quer fazer um teste de uma maneira mais barata para vocês verem. Que aqui eu fiz o mais barato possível. Para vocês verem. Esse sistema que segura aqui a câmera. Existem os outros suportes também menores. Que você compra para celulares. Para usar em luneta mesmo. Que também tem o mesmo sistema de fixação. Só que ele é de plástico. É menor. Você vai pagar em torno de R$50. Então existe maneiras. De você deixar mais barato. Ou você existe maneiras. De você deixar ele mais profissional ainda. Mas simplificando. Se você quer deixar ele mais profissional. Pegar uma câmera muito superior a essa. Você vai gastar em torno de R$1.000. A vantagem de você ter uma câmera tão compacta igual a essa. É que você não precisa utilizar ela somente na carabina. Ou somente na luneta. Você pode utilizar ela no seu dia a dia. Então você consegue utilizar ela no seu dia a dia. Para você fazer vários tipos de filmagem. Então você tem uma câmera super compacta. Que você pode transportar para onde você quiser. Que aceita várias lentes. Então você tem uma câmera. Preste bem atenção. Você tem uma câmera top. Que você pode usar no seu dia a dia. E a hora que você quiser utilizar. Para fazer a sua filmagem na arma. Ou para você utilizar para fazer. Seu abate de noite. Você tem uma câmera que você só coprou ali. Acabou. Fica muito barato. Fica muito barato. Se você pensar dessa maneira. Por quê? Você tem um equipamento top de linha. Que na caçadora fica show de bola. Porque olha só como que fica aqui. Você fica apoiado. O ombro fica apoiado. Aqui você consegue. Fazer seus esparos tranquilamente. Está tranquilamente em pé. Eu montei esse equipamento. Para vocês verem. Funciona. E vocês podem ver que durante o dia. Ela tem uma qualidade legal de filmagem. A noite ela fica preta e branca. Porque a filmagem a noite é preta e branca. Mas como a tela. É LCD. Fica estranho. Para você. Fazer o ajuste. Você nunca sabe se está focando legal ou não. Porque você foca. Ela não tem estabilizador de imagem. Então você foca. Você deu uma mexida. Ela não estabiliza a imagem legal. Então. Dá para fazer os esparos como hobby. Dá. Você vai tirar isso. Você vai fazer seus esparos como hobby tranquilamente. Não tem a dúvida disso. Mas profissionalmente. Ou você quer um negócio bem bacana mesmo. Já tem que partir para uma câmera melhor. Tá. Mas está aí. O equipamento funciona. Não tem nada contra. Tá bom. Funciona. É bacana. E bem compacto. Aqui na caçadora serve. Fica bem show de bola. E não é difícil de você desmanchar isso aqui. Vou desmanchar aqui para vocês verem. Tirei aqui. Soltei aqui. Tá. Deixa eu desligar. Tirei aqui. Tirei aqui. E agora eu vou voltar. A luneta para a posição dela. Tá. Aqui ó. Soltei. Apertei. Está na posição dela. Correta aqui. Se você fizer uma regulagem de luneta bacana mesmo. Um ajuste fino. Que eu aconselho você fazer esse ajuste durante o dia. Né. Você faz o ajuste durante o dia. Deixa ela fininha. A noite. Você só vai precisar dar uns totozinhos nela. Para ela voltar a funcionar legal. Né. Para você ter um ajuste bacana. E. Volta aqui para trás. Você só vai dar alguns cliques aqui. De ajuste aqui. Para calibrar. A altura do impacto lá. Que é pouco. E está pronto. Voltou no seu dia a dia normal. Tá. Então. É um sistema muito bacana. Que funciona. Tá. Existem limitações. Que você consegue melhorar. Com os equipamentos que você vai colocar. Que é o caso da câmera. Que manda muito aqui. É a câmera. Tá. Se vocês forem prestar atenção. O sistema PARD. Né. Que é que vocês vão. É a mesma coisa. É uma câmera dessa lá dentro. Com o ajuste desse daqui também. Com o ajuste de foca ali. Não é nada mais do que isso. Tá. É simplesmente uma câmera. Que está imutido lá. Com infravermelho e tudo. Tem um ajuste aqui também. De foca. No sistema PARD. É o mesmo sistema. Só que é um produto já pronto. Que chega aqui. E coloca. E sai. Atirando. Tá bom. É. O que eu posso falar. Todos os equipamentos foram comprados no Malek Express. Né. Todos os acessórios. Então. Vou deixar aí na descrição. Se vocês quiserem. Fazer um parecido. Ou um igual. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto